As escaramuças da política deixaram um recado muito claro aos profissionais de imprensa brasileiros. O profissional que for ao debate, que for participar de uma entrevista, precisa ter muito conteúdo, muita técnica, muito estudo corporal e, sobretudo, um domínio muito grande de todos os assuntos a serem abordados. Porque se não fizer isso, vai acontecer do profissional passar uma pouca vergonha e se tornar meme nas redes sociais. Porque vai levar uma tunda de candidatos que estão por aí muito bem preparados. Olho no olho, são tempos difíceis porque os profissionais não estão tendo tempo ou não querem ler. E precisam se ater a vários assuntos com a certa profundidade, porque se não, não vai dar certo. Tem gente aí com capacidade para jantar a pessoa que está entrevistando e depois fica muito difícil. Temos que nos preparar mais porque muitos candidatos estão se preparando à exaustão e a imprensa não pode ficar atrás.